Sextou, 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 promoção top de linha 850 reais essa roçadeira super profissional Costal, super profissional, olha a oportunidade, sextou, promoção de hoje Ainda tem um restinho da promoção de ontem, que é a promoção daquela roçadeira lateral Que você pode puxar nos vídeos anteriores, que eu postei dois vídeos ontem Ainda tem algumas unidades, agora hoje o top de linha é essa aqui Se você quiser a lateral, volta lá e pega a promoção de quinta e sexta Essa aqui é a promoção de sexta, sextou, sextou, 850 reais Sextou, sextou, 850 reais É uma roçadeira super profissional, ela vai com o que? Vai com o nalho para você pôr na grama, vai com a lâmina de aço Lâmina de aço para você estar roçando aí um mato mais denso, mais pesado Vai com o jogo de chaves e o galãozinho de temperar combustível E essa super máquina para você agora mesmo Vai ficar perdendo tempo aí Olha aí, na minha opinião, eu tenho certeza que o nosso negócio está fechado Eu vendi essa máquina aqui para você, está vendida já Agora não é impossível que você vai se atrever em jogar terra no nosso negócio Sem acabar com o nosso negócio Você não vai fazer um negócio desse, vai? Está feito o negócio, eu e você Pode entrar em contato agora 850 reais, top de linha Extra, tratorzinho Você não vai logo no dia de sexta-feira Ficar atrapalhando o negócio dos outros, não é verdade? Então liga aqui agora, ou melhor, entra em contato aqui agora mesmo E vamos fechar esse grande negócio para você já passar o final de semana Tranquilo, pesquisando Já para saber o que você vai fazer com a máquina quando ela chegar aí 850 reais, sextou, sextou Basta você entrar em contato comigo aqui agora e falar Nilson, eu não vou atrapalhar o seu negócio Aí eu já sei que você quer fechar o negócio, tá ok? Fechado? Estou aguardando E aí